Olá criaturas e criaturas, eu sou Zé Dradin, mostrando aqui um restinho das mexericas que sobrou, né? Que tá sobrando o nosso pé de mexerica. Mas antes eu já peço você que dá aquela likeada com força, né? Que se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa grande família caipira. E outra coisa, eu quero que você conte pra nós, continua contando da onde é que você tá assuntando nós, viu? É, quem sabe você corre o riso de ganhar um abraço aí pelo vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar de projeto começado, né? Começado e mal acabado, ou às vezes nem acabado, né? E esse vídeo eu quero oferecer ele pra minha amiga Conceça. É, a Conceça é uma humorista daquelas de primeira e eu aprendi isso que eu vou falar com vocês hoje com ela, viu? Pessoas que têm iniciativa e não têm cabativa, essa frase é dela, viu? Conceça, um abraço pra você, muito agradecido, viu? Eu sou seu fã, sigo você no seu canal. Pra quem não sabe, ela tem um restaurante ali na 040, na BR 040, sentido Paracatu, João Pinheiro, João Pinheiro? Não, é Montes Claros, né? Na 040. É, João Pinheiro também, é o mesmo que passa por ali. É pertinho de Paracatu, ele não sai passando por lá, não esquece de dar uma paradinha lá. Mas ela, ela falou isso, né? E engraçado, tem muita gente que fala assim, ah, eu não concordo não, eu quando começo, eu acabo, né? Nós não, vamos lá desvotar o braço a torcer. Vou te mostrar nesse vídeo de hoje um lote de coisa começada aqui, né? E que não acabou, mas não para o outro também não, é que vai delatar um bocadinho. Aqui nós temos, aí você tá vendo, ó, bobina de carro. Aqui nós temos um contador, né? Daqueles de temporizador de micro-onda. Aqui nós temos dois condensador, capacitou, né? De micro-onda também. Cuidado com isso, viu, gente? Isso aqui é um perigo, viu? Tanto esse condensador e o transformador, tá? O trafo. O trafo é se estiver ligado. Esse aqui, mesmo desligado, é perigoso. Ele armazena energia, então só você tapar o dedo aqui. Se ele tiver carregado, você tapar o dedo e encostar nesse chio, você pode levar um choque do tamanho da semana, ou maior, né? E é perigoso, viu, querido? Então tá bom. Isso aí nós vamos fazer, é coisa que nós vamos fazer com o projetinho aqui, tá começado, tá começado. É o tal da falta acabativa, né? Isso aqui vai dar pra fazer o, como é que chama? Os desenhos de Littenberg, dá pra fazer aquele negócio do ozônio, né? O gerador de ozônio, um lote de coisa que dá pra fazer com isso aí. E nós vamos fazer, né? Tomara. Aqui nós temos uma, aquele negócio de sanduicheira, né? Ela quebrou tudo, tava funcionando, quebrou tudo e nós andamos desmanchando ela. Tiramos uma resistência dessa aqui, né? Que ela é embutida e aqui nós vamos fazer, estamos já começando um projeto aqui, já fizemos até uns serviços, mas preparando aqui pra fazer pra cortar garrafa. Pra um projeto que nós temos do, do gerador de ozônio, nós vamos precisar de garrafa cortada e um dependendo do outro, né? Então tá certo, tem que acabar um pra acabar o outro, aí a gordura é acabar, né? Adoro. Aqui nós temos uma peça de tomóvel, né? Esqueci o meu chamei estranho aqui, é assim, o menino trocou do tomóvel ali e tava abandonado aqui, eu fui fazer uma limpeza com a ajeitada, achei isso aqui lá aí pra jogar fora. Opa, você não pode jogar fora não, que isso aqui vai dar certinho, porque eu tô querendo, eu preciso de mais uma dessas, pra um projeto de uma serraria, né? Aquela serraria, serra-fita horizontal, isso aqui vai dar certinho, igual o dedo no zóio, né? Aguarda aí, que você vai ver logo, logo no canal. Essa aqui, né? Chegando mais pra cá um bocadinho, esse aqui é o nosso, como é, redutor de velocidade que nós fizemos, que já mostramos lá de vídeos, isso aqui fazia, era pra uma máquina de fazer sorvete, né? Que eu tinha, antigamente trabalhei muitos anos, né? Foi o que sustentou nós um tempão e esse redutor foi eu e o meu amigo, o torneiro lá, que inclusive faleceu, né? Passou por andar de riba, de jauma, que nós fizemos isso aqui e funcionou muitas vezes, muito tempo fazendo sorvete, depois nós fizemos a máquina de furar buraco e agora ela vai pro projeto, né? O próximo passo dela é o projeto da máquina de fazer tela. É, esse mesmo, né? Nós já fizemos manual, agora vamos fazer mecanizado, logo, logo vai tá butucando por aí. Aqui finalizado, dá, dá o nosso ferro de soda, né? Que nós fizemos aqui, ó, né? Ferro de soda, né? Que dá pra fazer o pirógrafo, também é o mesmo processo do ferro de soda e pirógrafo, é praticamente a mesma coisa, né? Dá pra fazer os dois, esse aqui terminou, tem vídeo aí, funcionou, beleza. Nossa, que organização absoluta, Zé Duradinho, que que é isso? A concessa vai ficar brava você, gradutor, ainda mais que você falou o nome dela, né? Esse aqui era um sonho que eu tinha, né? Meu menino achou esses dias aí num bazar aí, uma máquina daquelas de cortar, cascar laranja, quando nós era criança lá na Besorra, ia pro barco de pé de laranja, o pai não deixava nós cascar com faca e naquela luta, naquela época existia muita laranja, daquelas laranja ilha, laranja abril, e nós tínhamos que cascar na hora, não tinha jeito de chupar, porque o pai não deixava nós cascar com ferramenta e não dava pra comer sem cascar, só chupava laranja, né? Quando o pai cascava, né? E eu falei assim, gente, se tivesse uma maquininha dessa uma vez, eu fui na cidade, viu o homem vendendo laranja, meu sonho era ter uma dessa, agora graças a Deus realizou esse sonho, né? Já tem um. Aqui nós temos algumas umas coisinhas velhas, né? Uma parede de som chique no URT FM, né? Bem conservado, olha aí, olha que coisa, anéis, olha muito conservado, ali um selinho de bicicleta daqueles antigão ainda, né? Aqui nós temos aqui rádio, né? Rádio motor rádio, aqui tá um trocafita, road star, olha que isso aqui era uma coisa medonha, chique no último, nossa, são os mais graduados que tinha isso pra botar no carro antigamente, agora tá aqui, é pro museu, mas Zé Dradinho, hein? Caba, Zé Dradinho, que não é cava com a peça, não, é cava de, né? Digo, ajeita os trens, o povo vai ficar no antipatio de lá de uma girisa doce, que cê nem calcula, é uma arma aí que nós vamos fazer, nós vamos cabar, né? Vamos cabar, cabativa nós estamos, mas, é, é, meu Deus, vou te contar, né? Na banda de cá, como é que fala, o que tem de, de tirar pó, aspirador, aspirador de pó, olha, tava debaixo do puleiro das galinhas, tá bem arrumadinho, né, Zé? E eu, 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 acabei tirando o motor, o motor daqui, tá ali, ó, tá aí, ó, a parte dele, né? Pedaço, é todo bagunçado, eu tirei pra limpar, né? Botei um óleo que ele tava, tá funcionando, tava, negócio não, tá desligado, é, ele tava funcionando, mas tá chur demais, eu resolvi dar uma limpada nele. Aqui, nós temos um gerador, né, de Itamove, que, é, eu fui na limpeza também, achei ali, né? Tá pesado, tá rodando, mas tá pesado, acho que não tá nem rodando direito, né? É, pra um projeto que nós estamos aí, de fazer um gerador eólico, é, com a roda de papavento, como diz o outro, não fala papavento, né? Tá vendo, né? Vamos passar pra cá. Ah, esse tijolo aqui também é do projeto, é o tal do cortador de vidro, é, é, vai fazer parte, por isso que nós não podemos jogar fora, ainda aqui, isso aqui nós vamos ajeitar, ó, vamos tirar agora, não vai voltar lá pro, ali pra aquela peça esquisita ali, como chama que ele tem? Do aspirador, nós vamos falar, falar, não fazer um soprador, nós estamos precisando de um soprador pra um outro projeto ali, que eu vou te mostrar daqui um bocadinho, que é, é uma fundição, e essa aqui vai ser aquele pra soprar, pra fundir. Essa coisa que ele pinta também, que tava na limpeza lá, né, na bagunça ali, que era pra ter jogado fora, eu não joguei, é um trem que eu vim ver aqui, nem sabia que tinha não, chama pressurizador pra, pra chuveiro, quando a potência do chuveiro, a água tá pouca, né, você liga isso aqui junto, vai ligado, a água passa por aqui, isso aqui dá uma pressão, né, pra puxar a água da caixa d'água e jogar com mais força em rima da gente, né, de tomar banho. Não tá travado não, eu vou desmanchar ele, e quem sabe ele vai servir pra outra coisa, né, um projetinho também, tá na lista. Aqui as rodinhas, né, essas famosas rodinhas que nós fizemos aí, um lote de, de tempo, né, já quase dez anos que já tá pronta, tem vídeo aí na internet assim, já mostrando essa, mas não tem mostrando o fazume, vou, logo, logo o projeto é, é de mostrar o fazume de uma rodinha dessa, e essas quatro rodinhas, como sugestão do povo aí, que viu o vídeo também, sugerir pra fazer uma, uma carrocinha, né, tanto pros meninos brincar aí no quintal, quanto daquelas carrocinhas pra copa, né, pra servir na copa, né, que ninguém sabe, ninguém sabe, vai dar certo, né, criatura. Tudo farta de cabativa, né, começativa, né, iniciativa, tem muita. Bom, aqui no, no quintal, no meio da nossa floresta também tá, né, é, é, bem bagunçado, bem sujinho aqui, né, eu achei essa manilha, né, isso aqui é coisa que praticamente não existe hoje, é bem antiguinho, tá quebrado ali, tá fartando na boca lá, né, mas pro nosso projeto ali do, do forno, né, da, de, de fundição, ele vai dar cestinho, né, nós estamos pensando em vez de cortar um pedaço aqui, pra botar o coisinha ali, pra botar o, é que ali, coisinha de, de botar a coisa dentro, assim, pra derreter, como diz os projetos, Guilherme, aqui tá também que eu andei pegando aí, procurando ali os tijolos refratários, né, vamos gastar eles também, por isso que nós não joga fora, né, aqui tá, ah, ah, os adobos, né, que eu fiz, né, que tem no vídeo aí, como é que você faz adobo, né, eu vi que era pra fazer um forno de assabiscoito, carvoeira, né, esse projeto, fazer tijolo de, de, tijolo não, é chamado adobo mesmo, né, o problema que a gente conhece como tijolo, ó, é pra fazer um forno, né, nós vamos fazer mais ou menos nesse estilo, ontem eu tava aqui, só imaginando aqui como é que ia ser esse trem, como é que pode ser, aí juntei mais um pedaço de uma grelha aqui, daquelas de, de água pro vial, né, nós temos aqui, aqui tem uma chapa de, daquelas de fornaia, né, uma chapa, um pedaço de chapa daquelas de fornaia, quem sabe vai dar certo, né, você pode ficar esperando aí que logo, logo nós vamos, vamos ver se nós consegue fazer esse trem. Tinha um, tinha um compreensor aqui, né, jogado fora, compreensor não, como eu chamo de trem, extintor, tinha um extintor aqui jogado fora, eu fui, cortei ele, fiz um tal do cadinho, né, nunca tinha feito isso não, né, eu acho que esse nosso cadinho só vai dar pra fundir um cadinho de coisa, porque ele, ele é fino demais, hein, né, o celular o celular não quer mostrar ele não, mas, é, meu celular, o amor de contato, né, é, ele não tá, ele é muito fino, né, ele, ele só vai dar pro fundo de um cadinho de, de, de ilumínio, né, logo, logo, é por isso que chama cadinho, ó, um cadinho, mas tá aí, né, um processo diferente de cadinho, né, quem sabe esse tempo vai dar certo, e você espera aí, que logo, logo o vidro vai tá butucando por aí, tá bom, criatura? Bom, se nós for espichando muito aqui da nossa defumador, né, é, tá meio encostado aqui, mas tem que nós precisar de defumar o trino, vem com você, ele enche os latinhos de serragem, o pau quebra, é, isso é o meu caiafolha, bom, então, mostrando aí, ó, um tiquinho da natureza aqui da perto de casa, vamos encerrar o vídeo de hoje, né, é, e espero que você gostou do vídeo, né, que você já laicou lá no começo, não laicou, laica agora, não esquece de fazer uma visita no canal da Conceita também, né, ela não sai nem, sabe o que eu tô falando dela, não, sabe que eu sou fã demais dela, né, mas de qualquer hora eu vou lá, minha família já foi tudo lá, também, no restaurante dela, só vai ficar afastando eu, e aí, com imagem da nossa pequena floresta, nós ficamos por aqui, eu espero que você, né, não seja que nem Zé Douradinho, que você tenha iniciativa e cabativa, né, mas eu não considero isso um defeito não, viu, pode não ser uma qualidade, mas defeito também, pra mim não é, eu tenho mania de fazer isso há muitos anos, né, e uma coisa que eu não paro é de pensar, sempre pensando, botando o tico e o teco, é, pra agir, pra não, não entrevar, um abraço, fiquem com Deus, até mais, e nafe, nafe, neném, até!